e filmando agora atenção gente vou mostrar para vocês a maior economia que existe na história da humanidade a história da água você toma banho com baldes em vez aqui só é 3 litros d'água como é a coisa mais simples do mundo aprende a economizar essa é a dica você pega aqui ó mudando olha aqui vai se banhando aqui água da coca olha aí você faz só aqui ó aqui de novo passou do foreba ó de povo foreba quem tem xerereca não faz xerereca ou coisa boa a pena economizar só não presta para quem tem chefe esse balde não vai caber olha aí ó pronto olha aí agora devagarzinho é é devagar é devagar é devagar vai tirando e aí você vai balançando e vai tirando e vai tirando e a água tá derramando aprendeu gostou pratica isso aí